Fala aí jovens, eu sou Alan Felipe e hoje dia 12 de maio de 2021, às 5h50 da manhã, 5h50 da madruga, foi exibido no Japão o episódio 18 da quarta temporada de Nanatsu no Taizai. Esse episódio tá continuando tudo o que aconteceu, obviamente, no episódio 17, uma continuação direta mostrando o escanor com o The One ativado, certo? No final do episódio 17, o escanor já fala o seguinte, agora a situação mudou, pois já é meio-dia. Ele fala isso apontando pro rei demônio, falando que agora a coisa vai mudar, escanor vai deixar de apanhar e vai bater pra caramba. E é isso que realmente acontece, só que ao mesmo tempo que o escanor mete o pau no rei demônio, o zeldos tiozão, né? O zeldos tiozão também rebate, ambos ficam trocando suco, ficam basicamente pau a pau. E o rei demônio zeldos tiozão fica impressionado com o poder do escanor e ele fala, caramba, você é o melhor oponente que eu já enfrentei. Eu nunca imaginaria que o melhor oponente poderia ser o humano. Eu nunca imaginaria que o humano poderia suportar os meus golpes e continuar de pé. Você está de parabéns. E acontece muitas coisas, o rei dos demônios tem uma hora que ele cai no chão, que ele fica ajoelhado, esse momento é incrível. Ele fica ajoelhado diante do escanor, ele dá um golpe fatal no escanor, um golpe que estava afetando muito dos pecados capitais quando estava lutando, né? Que é um golpe que é uma sombra negra que ele lança. E esse golpe não adianta de nada com o escanor. O escanor, isso não me afetou em nada. Isso não me fez nem cóssega. E o escanor, como sempre, é super orgulhoso. E acontece que depois o 1 minuto do escanor passa, né? Porque o escanor só fica 1 minuto com o The One ativado. Aí quando se passa 1 minuto, né? E o rei demônio ficou contando. O seu minuto já passou. Aí o rei demônio realiza um ataque fatal e enfia o braço dentro do corpo do escanor. E nisso que acontece, ele fala. A luta acabou, escanor. Que pena. Mas, a luta não acabou. Pois nesse momento, em vez de o The One acabar, o The One evoluiu. O rei demônio Zeldro Stilzão olha com uma cara de cagão. O que? What the hell? O que que tá acontecendo aqui, mano? Oi, que que é isso? Exato. Em vez de acabar o poder do escanor, o poder dele evoluiu. E ele atingiu o The One Ultimate. Método Fan Art 3.0 Agora estamos na terceira geração do curso do Método Fan Art. Se você tá afim de aprender a desenhar qualquer personagem. Seja de anime, HQ, mangá. Qualquer personagem. Nesse curso você vai aprender as melhores técnicas. E o novo curso, o novo módulo. Agora o 3.0. Tem novas versões. Tem agora, como você sabe, desenhar personagem adulto. E eles também vão ensinar a desenhar o mesmo personagem em qualquer idade. Seja criança, adulto ou até idoso. Aproveite na promoção o curso Método Fan Art. Só pra quem é inscrito. Só pra quem é inscrito o mito. Se você quer desconto, é só mandar mensagem pra mim no meu Instagram. Exato. Eu tô dando desconto pra quem me segue no Instagram. Manda direct no meu Instagram que você vai ganhar 30% de desconto no curso Método Fan Art 3.0. Mas se você não quer ganhar esse desconto e quer comprar diretamente, o link tá na descrição pra comprar o curso Método Fan Art 3.0 diretamente da Mayara Rodrigues. Valeu? Se você quer desconto, é só mandar mensagem direto lá no meu Instagram. Manda um zap lá no meu direct, né? Mas se você não quer desconto e quer comprar no preço normal, o link tá na descrição pra você comprar esse curso do Método Fan Art. E ainda vai dar uma força aqui pro canal. Tamo junto! E em vez de a luta continuar, tá? A gente agora vai pro passado do Scano. Como que o Scano conheceu os Sete Pecados Capitais. Como que ele entrou na equipe. Então, vamos falar aqui do primeiro arco do episódio 18. Esse primeiro arco, ele adapta os capítulos 326 e também 327. Uma partezinha do 327. Agora, temos esse capítulo aí, que é o capítulo extra, que é o 327.5 ou 328, podemos dizer. Que é a história do Scano. O Scano conhecendo os Sete Pecados Capitais. O Scano, ele seria condenado à morte porque... Exatamente, porque ele é um monstro, né? Ele tava lutando contra uma ameaça, mas acabou que ele destruiu a cidade. Então, muitas pessoas culparam ele por ter sido a ameaça. Culparam, falaram que ele que era um monstro que tinha destruído e que tinha matado as pessoas. Mas não, ele não tinha feito nada disso. Ele tava ali se explicando. Mas ele já ia aceitar a sentença de morte. E o Meliodas aparece falando que o Meliodas vai tomar toda a responsabilidade e vai cuidar dele. E o Meliodas já era um cavaleiro sagrado, já era líder dos Pecados Capitais. E ele só faltava o mesmo para os Sete Pecados, que é o Scano. E a partir daquele momento, o Scano já faz parte dos Sete Pecados Capitais. Ele conhece os Sete Pecados. A Diane brinca com ele. A Diane pergunta qual é o poder dele. O Ban brinca com ele. Bem, cara, eu tô vendo que você não tem nenhuma magia. Mas você tem alguma habilidade? Você... O que você faz? Você tem habilidade com espionagem? Roubo? Furto? Só coisa do bem, né? Mas depois, né, que todo mundo dorme, o Scano decide ir embora. Porque ele se sente... Ele, cara, ele não gosta dele mesmo, né? Ele se sente que... Se ele se aproximar das pessoas, as pessoas que ele gosta podem se ferir. E ele fica... O dia clareia, ele vai lá pra montanha. Soca a montanha pra definir a ira dele. A gente vê o Scano jovem, o Scano sem bigode. E beleza. No fim dessa história, no fim de tudo, o Meliodas aparece, né? E fala que quer lutar com ele. Quer testar o poder dele. E o Scano, cara, ele tava muito pra baixo. Ele tava muito depressivo. Ele queria até morrer. Pra você ter ideia. E ele luta contra o Scano meio-dia. Meliodas. Ou seja, aquela... A luta do Meliodas contra o Scano, ela já aconteceu no passado há 10 anos atrás. A luta começa. O Scano faz algumas coisas. Meliodas ativa o modo assalto. Só que nessa primeira vez que o Meliodas luta contra o Scano... A luta não dura muito tempo, não. O Scano é derrotado. E no momento que o Scano é derrotado... Meliodas é um modo assalto que ele fica bem maligno e ele fala o seguinte... Você quer morrer? É. Se você quer morrer, eu posso fazer isso pra você. Mas... Se você quiser continuar vivendo pela pessoa que você ama, Rosa... Viva por ela. Viva por ela. Porque você ainda tem vida. Ao Scano ouvindo essas palavras do Meliodas, ele começa a chorar. Ao Meliodas desativa o modo assalto e fala... Cara, eu sou seu amigo. A partir de agora nós somos companheiros e você faz parte da minha equipe. E o Scano chora. Aí depois o Scano desmaia. E o Meliodas leva o Scano no colo, né? Basicamente. Então nessa primeira luta do Meliodas contra o Scano... Em vez de acontecer um massacre, em vez do Scano humilhar o Meliodas... Na verdade quem é humilhado é o Scano, né? Ele era orgulhoso, mas ao mesmo tempo que ele era orgulhoso, ele era pessimista. E o Scano atualmente não é pessimista. Não na forma dele monstrão. O Scano até na forma monstrão, ele era meio pessimista. Então por isso que ele perdeu aquela luta. Não só por ser meio pessimista, como também ele era inexperiente. O Scano de agora é outro nível. E no próximo episódio, no episódio 19, a gente vai ver a continuação da luta do Scano contra o Rei Demônio Zeldos Tiozão. Esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, sei lá, faz o que você quiser, cara. Mas se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau.